E bora fazer a colagem da Soft Gel, utilizando mais uma vez aquele truque de cortar a Soft Gel no meio para as unhas muito largas. Bom, como vocês estão vendo, essa daqui é a unha zero, é a maior unha que eu tenho, e quando eu encaixo no dedo dela, olha o tanto que fica sobrando. Então, a gente vai fazer o truque que eu mostrei aqui nos vídeos para vocês. A gente vem com uma pequena tesourinha, corta o meio da Soft Gel, passa a gel base e encaixa na unha dela, e pressiona até ele abrir e encaixar as laterais. A gente coloca a lanterninha de 10 a 15 segundos, e como vocês podem ver, vai ficar esse vão aí no meio, e a gente vai passar duas camadas de gel base, e a unha vai ficar como se fosse uma unha normal. Fixei as demais unhas enquanto isso, e depois de fixadas, a gente vai mandar 100 segundos para a cabine. Para fixar cada unha, é de 10 a 15 segundos na lanterna, e depois 100 segundos na cabine. E olha só, o vão de uma, eu já reparei com gel base, e olha a outra. Gente, é só passar a primeira camada de gel base, mandar 60 segundos para a cabine, e depois passar mais uma camada de gel base. E o vão vai sumir, você vai conseguir esmaltar normalmente, e a unha vai ficar linda e perfeita. Olha aí! E aí O que é isso?